O Diário Oficial do Estado publicou a Lei 18.152, barra 21, de autoria da deputada estadual Luciane Carminati, que institui o programa Jovem Agricultor em Santa Catarina. De acordo com a proposta, jovens de 16 anos, se emancipados ou mais, terão direito a crédito facilitado para empreender no campo, evitando o êxodo rural. O objetivo é facilitar aos filhos e filhas de agricultores a aquisição de maquinários, insumos e implementos agrícolas, para assim iniciarem suas próprias empreitadas. Com a sanção, a lei agora segue para regulamentação. Para tanto, a autora da proposta sugere a formação de um grupo de trabalho envolvendo as entidades do campo. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online. E aí the Obrigado.